O que é isso? Vamos, andando! Mais depressa! Tudo para o Texas Vamos, vamos! Ok, vamos! Vamos, depressa! Andando! Vamos com isso! Andando! Vamos logo! Vamos, depressa! Vamos ver se conseguimos encontrar mais. Está sendo um pouco difícil de encontrar. Estamos fazendo o possível. Eu gostaria que... Mas nós já fizemos uma busca geral por aqui. Não! Andei logo com isso! Por favor! Não! Por favor, não! Por favor! Vamos logo! Saia daí! Andando! Vamos! Andando logo! Vai fazer a gente se afogar! Vai fazer a gente se afogar! Levanta! Troca! Vamos! Volta! Tira! Tira daqui! Pode ele ficar aqui! Tira isso daqui! Cobra! Vamos! Picada de cobra! Picada de cobra! E ouve aí, hein? Senhor Landry! Cuidado! Senhor Landry! Cuidado com ele! Picada de cobra! Senhor Landry! Põe um pouco de fumo mascado nisso! Meu tio foi picado por uma cobra venenosa lá no Tennessee e nós sangramos e pusemos suco de tabaco e depois chupamos o veneno! Voltem pra fila! Vamos! Ele não vai se mexer! Não vai se mexer! Bill! O senhor nem vai tentar salvá-lo! Senhor, eu posso chupar o veneno! Senhor Landry! Cala sua boca! Vamos! Já chega! De volta pra fila! Vamos! Vamos! Calma! Seu assassino maldito! Por que ele fez isso? Ah, meu Deus! Vamos! Vocês dois! Vamos embora! Mexam-se! Vamos embora! A questão de se ter liberdade é que é muito fácil se ter isso como certo, até que alguém a tire de você. Saí do Tennessee porque lá não tinha mais nada pra mim e fui pra New Orleans. Outros foram para o território do México. Texas. Eles chamavam a si mesmos de texanos. Uns queriam recomeçar a vida. Outros pensavam em fazer fortuna. Alguns queriam era uma boa briga. Mas todos eles esperavam ser livres. Um general, chamado Santa Ana, era presidente do México e líder do exército. Ninguém era mais cruel do que ele. Jurou que impediria a luta pela independência. Sam Houston era inimigo mortal de Santa Ana. Teve que formar um exército com homens que odiavam receber ordens. Jim Bowie era uma lenda. Tinha um verme no peito por causa da doença, mas ainda assim lutava mais que cinco homens. Pendurado naquela gaiola, jamais podia adivinhar que nossos caminhos se cruzariam. Tinha um exército com homens, mas ainda assim lutava mais que cinco homens. Esses franceses são violentos. Ouvi dizer que estiveram numa prisão em algum lugar da América do Sul. Tão ruim que os homens cortam as próprias gargantas a camíndula. Chama-se Ilha do Diabo. Toma. Mas se isso, vai ficar bom de novo. Na manhã, seu corpo não vai mais lembrar daquela gaiola. Mas você tem que desistir de ficar contra os irmãos Landry. São ruins como cobras. E aquele almofadinha vende arma para os mexicanos. Eles te esmagam como se fosse uma mosca. O que é com você? Não se deixe um homem morrer daquele jeito. Regras comuns não têm nada a ver com esse lugar. Muito bem. Alison Holland, para fora. Landry quer vocês. Tem uma carroça presa na lama da margem a meio quilômetro descendo o rio. O senhor Landry quer logo essa carroça desatolada e não vou desapontá-lo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oh, oh, calma aí, deixa eu ajeitar isso no galho. Eu não posso desamarrar essa maldita coisa com todo esse peso. Balance isso pra cima, pra longe de mim. Dá um pouco de impulso. Nossa! Droga! O Sr. Landry... Ele vai atirar! Pegue as algemas, eu não consigo segurá-lo. Ele vai atirar! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. O tiro foi na barriga, não foi? Eu não sei. A barra ainda está aí dentro, mas não está fundo. Segura aqui com a mão. Aperte com força. Somos homens mortos agora. É bom se mandar para o Mississipi. Se a gente topar com você de novo e se der um pio para ler, eu te destripo como um peixe. Pode ficar de pé? Precisava matá-lo. Não seja bom, garoto. Vamos, vamos! Tragam os prisioneiros para fora! Põe os prisioneiros em fila! Vamos! Mexam-se! Andem! Eu vou pegá-los. E você vai me ajudar. Eu não tinha ideia para onde estávamos indo. Mas sabia que Landry nos perseguiria como cães. Hugh achou que podíamos nos juntar aos texanos voluntários, nos esconder no exército. Eu não tinha nada a ver com a guerra, mas era isso ou sermos presos pelos franceses. E eu não ia voltar para aquela gaiola. Então Hugh me contou que Houston prometeu para cada homem que lutasse com ele 260 hectares de terra quando tudo terminasse. Claro, isso presumindo que todos os texanos continuassem vivos até lá. Imaginei que aquela terra valesse o risco. E, como Hugh disse, tudo o que tínhamos a fazer era derrotar todo o exército do Shikun. Roubou cavalos do exército. Os rapazes de Andy Jackson sempre encontram mais. Os soldados estavam bêbados e eu agarrei esses aí. Tem algumas lojas por perto e eu só precisei me servir. O velho Sam Colt sabia o que fazia quando inventou essa arma. Espara cinco tiros tão rápido quanto você levantou o cão. Eu não posso continuar, Hugh. Pode sim. Mas agora você vai beber. E isso vai doer um pouco. Vamos ficar aqui por uns dias até você poder montar. Estado mexicano do Texas. Sabe o que me curou de trabalhar para viver? Mineração. Embaixo da terra. O trabalho mais sujo que um homem pode ter. É, você já me disse. Umas cinco vezes. Provavelmente choctos. O que significa que teremos comida e lugar para passar a noite. Eu não vou comer com nenhum selvagem. Não quero nada com eles. Escuta, não há nada mais selvagem do que o homem branco. Vão estar. Não há nada mais selvagem. Por fim. Vão estar no meio. Vão ficar no meio. Vão estar. Vão entrar. Vão estar. Vão ficar no meio. São cavalos demais para esse grupo. Tem a impressão de que vamos ter a companhia de ladrões. Queremos negociar. Foram comprados na Louisiana. Soldados não vendem cavalo. Onde conseguiu? No mesmo lugar, onde conseguiu os seus. Nós lhe daremos um cavalo por comida e uma arma com pólvora e chumbo. Vem, vamos fumar. Não, não. Viemos regatear. Queremos comida e arma. Espere aqui fora. Enquanto você negocia o meu cavalo? Só homem entra. Garoto fica. É fora daqui. O que foi que aquele ladrão deu pelo meu cavalo? Não foi exatamente pelo seu cavalo. Bom, pelo que você o trocou? Ah, eu estou surpreso que ainda esteja com suas calças. Carl? Não. Deixei ele ficar com os meus cavalos. Você o quê? Não podemos cavagar pelo Texas com marcas roubadas. Sabe como é? Ele nos deu uma de suas tendas. Toda a comida que quisermos. E podemos ficar o tempo que precisamos. Não está me parecendo uma troca. Ele me empurrou aquela mulher toncala para cozinhar e para carregar para nós. Devia imaginar. Essa aí é sana. Iron Jack disse que ela foi roubada por alguns mexicanos. Eles trocaram ela por dois cavalos. Dê a ele uma das tigelas. Ele não come carne de viado desde que serve na prisão. ele não pode ficar com seus cargas. Ele também pode ficar com seus caras. é a prisioneira de outros discosso. De qualquer maneira, vou dormir com a minha faca. Nem pretendo dormir com outra coisa. Isso aqui não parece com carne de viado. Eles misturam carne de cachorro pra variar. Eu devia imaginar. Dá fora daqui! Não posso comer com você me encarando assim. Não precisava fazer isso. Eu já disse que não gosto de índio. Você não tem idade pra ter lutado com qualquer um deles. Eu tenho idade suficiente pra lembrar de voltar pra casa e encontrar nossa cabana queimada até o chão. Meus pais estendidos no cercado dos cavalos. Sem os cabelos. E os porcos comendo suas entranhas. E quem foi? O xerife disse que provavelmente alguns chalnis bêbados. Isso foi no Tennessee, rapaz. Estamos no Texas agora. Índias diferentes. São diferentes. Mas não pra mim. E aí, ó... E aí, ó. E... E aí... E aí? E aí? Uns, ou menos. Surpresa, tenho uma surpresa para você. Fique tranquilo. Fique tranquilo que não irá levar ele uma vez. Ei, ei, já chega de bater nele. Já chega, já chega. Ele esteve na cadeia e não viu uma mulher há cinco anos. Não fala nada pra essa mulher maluca. Eu só queria me divertir um pouco. Os homens que me roubaram, eles... Não gostamos deles. Não gostamos deles. Não gostamos deles. Devem ser os homens de Santana. O que estão fazendo aqui? Estou desconfiada que fazem esses índios roubarem cavalos pra eles. E o que conseguem? Se manter vivos. Deixa um Iron Jack de ficar com metade do que rouba. Onde estão os americanos? Alguma ideia? Deixa que venha até nós. Calma, calma. Eu sou estúpido. Roubaram do ejército. Ele quer saber o que fazemos aqui e quem matamos pra conseguir os cavalos. Diz que roubamos do exército. Diga que trouxemos esses cavalos da Louisiana. E o que fizemos então não é da conta dele. Estábamos em Louisiana e os ganamos em um jogo de cartas com um sargento borracho. Romero, os cavalos. Desculpe, teniente. É um pobre muchacho ignorante. O que ele diz? Que você é um rapaz ignorante do interior e um pouco ruim da cabeça. Não é culpa sua ter a cabeça boca. Diz a ele que você sente muito, não é? Não é verdade? Desculpe. Ele é precedente e nos espera com os cavalos. Está bem. Já que tinham tão poucos cavalos para nós no mês passado, levarei todos, menos seis. Vamos! Vamos! Não deixe de escapar! Vamos! Vamos! Iha! Vamos! 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 Andem logo! Belos cavalos! Vamos! Vamos por aqui! Tragam para cá! Eles, um pouco de água? Sim, tenente. Senhor Landry, que prazer inesperado. Salute, tenente. Eu gostaria de me encontrar com o presidente. Aaron Jacket quer ser vingado dos mexicanos hoje. Quer roubar todos os cavalos de volta e os outros que levaram além desses. E disse que iríamos junto? É isso mesmo. Nós ajudamos ele e conseguimos seis bons cavalos por aqueles que roubamos. Eu vou com vocês. Não vão me impedir. Eu dou uma coisa. Rifle. Bala de metal. Pólvora. Eu escondi. Eu escondi. Ora, o que temos aqui? Uma Kentucky? Ouvi dizer que David Crockett pode acertar os olhos de um peru a cem metros com uma dessas. Nós ficamos com o rifle. O diabo que fico. Você usa faca nos mexicanos. É como falar com a minha avó morta. Vocês façam o que bem entenderem com seus sentinelas. Nós vamos amarrar os nossos. Assim eles não escapam. E vamos andando. Vamos, Cabo. Vamos contá-los. Está bem. Conte direito. Vamos colocar todos juntos? Vamos ver se a lenha não queima tudo de uma vez. Você fica com os cavalos. Vamos chegar perto dos sentinelas. E que ninguém se mexa até escutar os índios. Achei que íamos acabar com tudo de uma vez. Eu falei isso para eles. Esses índios só fazem confusão. Eles que se virem. Nós vamos ficar por perto para ver o que acontece. Vamos. Vamos. Não, amigo. Eu deixei chorando em Matamorros. Desgraçado. Ah, malditos riñones. O que aconteceu? Muita água, não é? Vamos lá. Anda. Cara para baixo. Por favor, senhor. Não nos mate. Por favor. Por favor. Por favor. Nós não fizemos nada. Não fizemos nada, senhor. Por favor. Não nos mate. Não, não. O que estão fazendo? Pelo amor de Deus. Não. Não é da nossa conta. Já terminamos a nossa parte. Podemos levar os cavalos que trouxerem para nós. Não deixar mexicanos para a conta. Já temos os seis cavalos. E esses mexicanos vão ficar amarrados. E isso é tudo. Tenha piedade, senhor. Nós vamos. Vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse francês não sabe o que é desistido, né? Vamos! Parece ser um lugar tão bom para atravessar quanto qualquer outro. Na paz, você mostra o caminho. Vamos! 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 Acho que não te ensinaram a nadar no Kentucky. Vamos! 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 O que podemos fazer por vocês, amigos? Caçávamos uma corça na floresta. Viram ela sair de lá? Não, senhor! Não! Não, senhor! Não vimos viado nenhum! Estamos quase sem carne agora. Podem comer o que sobra do nosso café e um pouco de charque. Não temos mais nada. Rapazes! Para onde estão indo? Por que quero saber? Imaginei que estivessem indo para São Antônio. Quem sabe podíamos seguir juntos. Me parece que andaram tirando alguns escapos. Fomos atacados por Comanches há um tempo. Eles ficam loucos quando você mata os búfalos. Estamos tratando de montar agora, moço. Pode vir conosco, se quiser. Nós planejamos acampar cedo. Meu companheiro está com uma bolha no traseiro. E eu não posso deixar ele ir muito longe num dia só. Bem, então podemos nos reunir antes de escurecer. Agora vamos ao lado, vai sair daqui! Vamos pro lugar! Vamos pro lado, vamos lá! Vamos pro lado! Vamos lá! Vamos pro lado, vamos pro lado! O que é isso? Pode estar enganado. Não estou. Eu já andei com gente desse tipo. Muito bem, garoto. Deixa pra lá. Acabou. Pode pensar no que ele tinha em mente pra nós? Deixa a Sana sozinha. Você está sozinho. Então é melhor dizer por que estava seguindo a gente. Iamos matar vocês. Pegar os suprimentos e os animais. O homem que seu parceiro matou queria a Índia pra ele. Acho que devemos tirar isso dele à maneira índia. O que me diz, Sana? Ele fala. Diga adeus a isso pra sempre. Tá bom, tá bom, tá bom. Um francês chamado Emile Landry ofereceu 200 dólares por vocês dois. Onde você vê os francês? No salão de São Felipe, a 30 quilômetros daqui. Quando? Antes de ontem. Era pra gente conservar as cabeças em Salmoura num jarro e entregar pra ele assim. Era com esse desgraçado que achou que estava sendo cruel? O que vamos fazer com ele? Mata ele. Deve estar certo. Ele sabe quem nós somos e onde estamos. Não, atire! Eu disse o que queriam saber. Essa matança tem que acabar. Eu tenho metade dos votos aqui. Onde foi que você conseguiu a sua orelha preta aqui pendurada no pescoço? Eu tirei de um índio com manche. Ele mente. Ele não podia matar um com manche. Ah, bem. Eu tirei de uma índia nojenta que carregava pra nós. Quando ela veio pra cima da minha cabeça, com o que ele fala? Oh. Oh. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. não. Não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Não precisamos nos apressar. Por aqui. Vem pra cá. Vem logo. Eu sei. Entra, senhor. Vamos. Mais um pouco. Mais um pouco. Assim vai deixar a caminho. Tem outro. Eu já sei. Adame. Está tudo bem. Estamos com o general Houston. A senhora vai ficar boa. Por que não vieram? Esperamos e esperamos vocês. Onde vocês estavam? Eu sou Susana Dickinson. E meu marido... Era... O tenente Homeron Dickinson. Eles vinham em ondas. E até onde eu podia ver... Os melhores atiradores nos muros atiravam diretamente em seus rostos. E eles continuavam avançando. Eles lançaram as escadas e cortavam suas cabeças com as maionetas. Eles continuavam... Continuavam vindo. Eles simplesmente... Meu... Marido... Levou um tiro na cabeça. Bem do meu lado. Isso fez ele virar em me encarar. Ele parecia... Tão... Surpreso. Foi um massacre. Era como se estivessem embriagados com todo aquele sangue. Cortavam os pedaços dos mortos e as espadas e levantavam as baionetas. Eu... Eu vi David Crocket. E três dos seus homens serem golpeados até a morte contra uma das paredes. O que eu disse... A ajuda não vai vir. Mas ninguém quis se render. E eles nada mudaram. Eles não se renderam. Você precisa entender isso. Santa Ana me poupou Ele me deu isso para o General Houston Madame E Jim Bowie? Ele está na enfermaria 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 Caso contrário, teremos o mesmo que estiveram lá no Álamo. Vamos nos retirar para o leste. Senhor. Retirar? Então como vamos advertir? Quando o que houve no Álamo cruzar a fronteira do Texas, mais patriotas vão se juntar a nós pelo caminho. Vamos precisar de todos os homens que conseguirmos. Escolha o lugar e levante o acampamento. Quero que vocês três vigiem Santa Ana. Quando encontrarem, venham reunir-se a nós. Conto com vocês. O general os levou para o leste. Continuaram seguindo por três semanas, não importando o tempo. Era exaustivo. Mas o general estava certo. Mais homens se juntaram pelo caminho. Os texanos não estavam acostumados a andar. Detestavam não saber quando iam parar e lutar. Enquanto isso, Hugh, Death e eu tivemos sorte. Olha só os malditos. Eu ouvi dizer que Santa Ana deve ser só um tipo de figurão militar. Ele está com seus homens bloqueados nos dois lados do pântano. Todos eles tendo que atacar passando por aquela ponte minúscula, se quiserem atravessar o rio. Contei 15 carroças. A maioria parece ser munição. Eu não vi, mas uma das peças de campanha lá parece ser uma de 5 quilos. Alguns das infantarias são os apadores. O que significa que provavelmente é o mesmo grupo que matou todo mundo no Alan. Eu não vi, mas uma das peças de campanha. Achei que eu já tivesse desistido. Bom, pelo menos agora podemos matá-lo sem sermos enforcados. Como vê, general, ele praticamente colocou os homens numa caixa. Se tivéssemos uma peça de campanha, teríamos metralhado todo o acampamento. É, mas viam, Santa Ana. Nós os vimos, sim, senhor. Parecia bastante relaxado também. Precisamos nos pôr a caminho agora mesmo. Quero alcançar essa floresta e estar em posição para atacar ao meio-dia de amanhã. Entendi que fizeram um pouco de mineração no Kentucky. Sabe lidar com explosivos? Sim, sim, senhor. Muito bom. Quero que você e Santa não façam aquela ponta explodir. Assim não poderão escapar. Claro. Cavalheiros, finalmente chegou a nossa hora. A três quilômetros daqui está o usurpador e mil e quinhentos soldados. Bem, eles exercem o nosso número em dois para um, mas nunca foram atacados antes e não espero que façamos isso agora. São três horas. Vamos lá, tem razão. Eles estão fazendo a siesta. E nosso ataque os pegará desprevenidos. Cada um de vocês sabe o que acontecerá se não formos vitoriosos hoje. O inimigo alcançará o leste do Texas e devastará as colônias. Eles não podem sair do acampamento. Pensem no destino de seus entes queridos se não tivermos sucesso esta tarde. Se têm alguma dúvida do que devemos fazer, devem se lembrar do álamo. Deixem que esteja o seu brado. Deixem que esteja o seu brado. Deixem que esteja o seu brado. Lembrem-se do álamo. Lembrem-se do álamo. Lembrem-se do álamo. Lembrem-se do álamo. Álamo. Vamos lá, vamos lá. Vocês vão lá. Mantenham seus postos. Mais um pouco, mais um pouco. Pire, pire. Vamos depressa. Contar, contar em posição aí. Linha de frente. Vamos, vamos. Vamos posicionar o canhão. Vam em suas posições. Esperem. Observem o general. Observem o general. Vamos em frente. Muito bem. Vamos. Vamos. Força. Andem. Andem. vas. Vamos. 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 Ai, amor! Porça! Ah... É o que eu faço, porque eu não sou. É... Ah... Tchau, pessoal! Você está me ouvindo! Você... Inemigos! Soldados texanos! Soldados texanos! Que chusane! Que chusane! Cliente! Cliente, Sr. Presidente! Cuarta, cuarta! Vamos, vamos! Carregue isso, rapazes! Vem, acordar, acordar! Sr. Presidente! Vem, vamos! Mantenha seus pastos! Vem, acordar! Vem, acordar! Vem, acordar! Vem, acordar! Vem, acordar! Prontos! Senhor, estamos tudo à parte! Apontar! Em posição! Vamos, vamos! Vamos passar à frente! Fogo! Agora! Vamos! Vamos! Compañía B! Acosta! A porta! Vamos! 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 Y frente! Mance! Vamos! 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 Señor Presidente! Vamos! 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 Matem os texanos! Matem os texanos! Matem os texanos! Vamos! Yau, Yau! Ebreche! Ebreche 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 Abertura 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 Soração O Paulo Abertura Abertura Pour Abertura 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 Professor Vamos lá. Estava demorando muito. Agora, vocês vão pagar pela morte do meu irmão. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Durou 18 minutos. 630 soldados mexicanos morreram e levamos outros 700 ou mais como prisioneiros. Perdemos nove homens e 30 foram feridos. Pensamos que Santa Ana tivesse fugido. Isso significava que não tinha realmente terminado. Mas no dia seguinte, dois rapazes saíram para caçar um viado e voltaram com o presidente. Vamos andando. Estava escondido no meio de um taquarau, fingindo ser um camponês. Por que? Acaba com ele! Desgraçado! Silêncio! Silêncio para o general! Por que com ele? Silêncio! Por que com ele? Ninguém tocará nesse homem. Ele será tratado com o devido respeito, como presidente de seu país e como líder do exército mexicano. Silêncio Santa Ana, em nome da República do Texas, eu aceitarei sua rendição. Silêncio! O general aceitou sua rendição. E eu aceitei meus 260 hectares. É daqui que eu vou em direção ao norte. E se vem pensando e quero que fique com isso. Vai ajudá-la a lembrar do que fizemos parte. Isso é o tipo de coisa que se deve fazer dentro de casa. Adeus, amigo. Se um dia passar pelo meu caminho, venha me ver. Você será bem-vindo. Eu irei, Hugh. Hugh tinha ouvido falar num rio do Colorado chamado Plath. Onde um homem podia peneirar pepitas de ouro tão grandes quanto um dente de alça. Ele estava cansado de lutar e fugir. Ele só queria um pouco de paz. E eu também sabia para onde estava ainda. Ele só queria um pouco de paz. Tchau, tchau. 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 Tchau.